quando vão se desenvolver aqui no Brasil por Daniel Beck e o Navig, aí eles serão criticados pela Igreja Católica e muitos reformados também vão se juntar contra os pentecostais e aí vão adjetivá-los da forma mais pejorativa. Ah, os bíblias, os bodes, os capas verdes, os loucos, os fanáticos, e aí assim por diante. Mas vocês podem observar que esses dois homens, a história deles era história séria. Eu acho muito lindo, irmãos, que quando eles chegam aqui no Brasil, eles que vinham de um outro país, que o poder aquisitivo era muito melhor. Quando eles chegam em Belém do Pará, doença, malária, isso, todo tipo, isso, fome, pobreza. E quando eles encontram essa realidade, eles sentem de Deus a coragem e o ânimo para pregar o Evangelho,